Bom dia, ou boa tarde ou boa noite, né? Mais um vídeo da oficina francesa aqui no estado do Rio de Janeiro, no estado de Barra Mansa. Hoje é uma sexta-feira, né? A gente está aqui com um C3 Picasso, tá? Motor 1.5i, aquele motor TU4, né? Da Peugeot. Bom, esse carro é de uma pessoa que talvez vocês conheçam aí no YouTube. Ele tem um negócio digital. Ele vende aqueles videogames, né? Eu esqueci o nome aqui agora. Alguma coisa top. Eu não me lembro agora. É tipo um arcade, né? Quem lembra do fliperama aí? Só que ele é um fliperama cortado ao meio pra você colocar numa bancada e jogar. Eu não consigo lembrar o nome, depois eu falo o nome certo. E o dono, né? Um amigo meu, já de longa data, ele pediu pra que eu desse uma revisão geral no carro, né? A última vez que foi o mecânico, foi feita algumas revisões. E, se eu não me engano, ele comentou sobre... O cara disse que precisava fazer uma limpeza de bico porque o motor está me embolando e falhando, funcionando quadrado, né? E poderia ser bico injetor. A gente vai dar uma geral, tá? Verificar a possibilidade de realmente ser isso. Até mesmo utilizando scanner e tal. Na verdade, falando em scanner, né? O Lexer, eu já estou com ele na tela aqui, com os erros, né? Vamos verificar aqui. Bom, eu rodei um diagnóstico geral aqui, deixa eu tirar o LED. Ele gerou alguns erros aqui, mas não chegou a gerar nenhum erro de injeção eletrônica, tá? Ele gerou na BSI, na BSM, na BSI, né? Na verdade, na BSI aqui. No módulo da BSI, ele está dando uma falha de sensor de temperatura externo. Vou tentar diminuir o reflexo aí da rua. Ele está dando uma falha de sensor de temperatura, mas não é o sensor de temperatura do motor. É aquele sensor de temperatura que fica lá na frente, que pega a temperatura ambiente, né? E mostra no painel. Ele deu um erro inesperado de reset da BSI, provavelmente de reinicialização da BSI. Isso pode gerar esse erro quando o carro é desligado a bateria, né? Bruscamente, tá? Não com ele ligado, mas às vezes você acabou de ligar o carro e desligar, a rede CAN ainda está ativa, né? Não adormeceu. E aí ele é feito o desligamento da bateria, incorreto? Ele gera essa reinicialização. A gente precisa identificar melhor isso aqui, tá? Mas aqui embaixo, no rádio, também deu a mesma falha de temperatura, porque o rádio também utiliza a informação da temperatura. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos apagar esses erros, funcionar o motor, ver se eu provoco essa falha de motor embolando, né? E aí a gente vê se realmente é isso. O que está acontecendo, se é bico, a partir dos diagnósticos aí. Bom, pessoal. É o seguinte. Tiramos já aqui a bobina, tá? Aparentemente, uma bobina valeu. TUA, né? O motor T4. Não encontrei aqui a data de fabricação, mas, aparentemente, é uma bobina original. Até porque o carro tem 75 mil, né? Aproximadamente. Não tem sinais de nenhum defeito, carbonização. Não encontrei nada de errado aqui. Tem umas marcas aqui. Marca aqui parece fuga de centelha. Vamos ver aqui. Acendei o LED. Aparentemente, fuga de centelha. É uma poeira. Não, parece que não. Acho que é só uma poeira. Bom. Vou dar uma olhada nas velas ali agora. Tirar as velas. Tá? Aqui está a flauta. Ok. Aqui estão os bicos. Os bicos injetores, tá? É... Estão sujos. Estão bem sujos. Contato elétrico sujo. Tá? Tem que ver a situação de filtro. Os O-rings não parecem estar tão... Tão desgastados a ponto de entrar da fossa de ar. Mas, é bom trocar para durar mais 70 mil, né? Ou até a próxima limpeza. Tá? Mas estão sujos, sim. Bem... Um pouco de carbonização e óleo, né? Vamos avaliar aí... Como é que vai ficar na máquina, tá? Vamos fazer a equalização desses bicos. Ver como é que está a situação de estanqueidade dele. De vazão. Leque. Vamos fazer um teste completo aqui na maquininha da Pronatik. Tá? E a gente já volta aí com o teste em execução aí, tá? Seu Jão está tirando aqui o corpo de borboleta. Aparenta um pouco limpo, né? Não parece tão sujo. Parece que já foi feita alguma limpeza. Mas aí, quando você vira aí, ó. A carbonização já se formando. Você vê as paredes ali, ó. Carbonizadas. Tá? Isso afeta muito a marcha lenta. E esse carro está com a marcha lenta irregular. Ele fica oscilando a marcha lenta. O gráfico da sonda... É... O gráfico do TBI. Está oscilando muito. O TBI fica tentando corrigir essa sujeira aí, né? Corrigir a aceleração. Sabendo, percebendo que está sujo. O motor não calar, né? Não desligar, não morrer. Ele faz a correção automática. Porque é uma boleta pilotada eletronicamente. Tem um engate elétrico aí. Uma boleta eletrônica. Então ela faz essa correção. Ela não tem um atuador de marcha lenta. Ela mesmo faz essa correção eletronicamente. Então a carbonização dela aí, ó. Faz com que o pouco ar que precisa passar nas frestas aí. Se você colocar contra a luz, ó. Quase que você não enxerga a luz do outro lado, ó. Tá vendo lá? Um pouco ali em cima. Aqui já não consegue. A carbonização já tampou. Ó. Dificuldade que tem. Uma fresta muito pequena. Vocês vão ver depois da limpeza como que vai ficar. Tá? Mas antes eu vou informar isso tudo ao cliente. Porque isso não era previsto no serviço. Então, passar um relatório pra ele de tudo que precisa ser feito. Tudo que a gente tá encontrando, né? Se ele aprovar, a gente executa. Parece que tá limpo, né? Quando você vira. Por isso, às vezes, a gente precisa julgar tirando a borboleta. Faz a limpeza sem tirar. Só borrifando o produto. Tudo bem. Mas você não vai saber como tá aqui atrás, né? Tem situações que é bom você tirar, assim. Dá uma geral nesse aqui, né? Ver se o cliente autoriza. E a gente segue. Agora vamos pros testes dos bifos, né? E checar as velas. O vídeo, né? Que é o... Que o William, né? Comercializa. É o... Malvadeza Games. Né? É aquele Bartop. Agora eu me lembrei do nome certo. Bartop. Ele é um fliperama, né? Só que dá metade pra cima. Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui. É algo fantástico, tá? Eu estive na casa dele ontem pra poder pegar o carro. E vi uns exemplares. É fantástico. Muito bacana. Tá? Campeão de vendas aí no Brasil. Um produto top mesmo. De excelente qualidade, tá? E cara, diversão. Uma armanjo em frente disso aqui vira criança mesmo. Não tem jeito. Quem não lembra a infância aí. River Raid. Street Fighter. São milhares de jogos aí que... Que vem incluso, né? Segundo ele, aqui informa 13.500 jogos. Ele diz que precisa atualizar isso aqui. Já tem mais. Eu não sei se é o dobro ou se é 20 mil. Não lembro. Mas ele tem mais jogos. Pra você ter uma ideia, é a parceria na Comic Con. Tá? O stand dele é na Comic Con. É parceria com a DuraCell. Então, pra provar que o produto... Pra provar que o produto é aprovado. Vamos dizer assim, né? Realmente é fantástico, tá? Então... E tem valores acessíveis. De um player, dois player. Com tela de 15, tela de 24. Enfim. Aí, ó. As peças sendo montadas, né? Tá ok, pessoal? Foi feita a limpeza do TBI. Tá? Os bicos de atores. Felizmente não deu tempo de filmar aqui a limpeza e a equalização. Tá bem corrido aqui pra entregar o carro hoje. O cliente precisa viajar pra São Paulo. A máquina, depois da limpeza, tá? No ultrassom. Você vê, a água ficou um pouco turva. Tá? Havia um pouco de sujeira, sim. Mas não grande coisa. Não tinha... Não tava tão sujo, não. Mas aproveitamos pra dar uma geral. Que aí já fica... A partir de agora, a gente já sabe o histórico do carro, né? Já sabe que foi feita a limpeza. Então, a vazão, após a limpeza, ela subiu 1ml pra cada cilindro. Interessante, né? Então, ela permaneceu... Ela foi praticamente pra 40. Ela estabilizou 40, 40, 39, 39, mais ou menos. Tá? Então, tá dentro da margem. Tá ótimo. Se teve um pequeno ganho de ml, isso traz economia pro combustível. Mesmo que muito pequena. Tá? Agora, o TBI, sim, deu uma grande diferença. Tá? Vou mostrar pra vocês. A gente limpou o máximo que deu. Até porque a peça, com o tempo, ela queima mesmo. O importante é ali no interior, ó. Estar limpo. Tá? E lembre-se, sempre que você for fazer uma limpeza de TBI, essa parte eletrônica, a engrenagem, o produto é muito forte. Então, você bate ele, tá? E nessa posição. Porque aí ele não escorre pelo eixo dele e entra na placa. Ele não entra pra dentro do sistema aqui. Tá ok? Tá aí, ó. Tá limpinho. Agora, eu vou mostrar pra vocês a diferença na luz. Ó. Aí, ó. Parece até que tá aberto com a mão, né? Mas não tá, ó. Você vê, meu dedo não tá lá. Aí, ó. Então, é isso aí. Tá? Agora a marcha lenta vai ficar regulada. Mas foi feita a troca do reparo dos bicos, tá? Os oringues. Já tá sendo colocada a flauta no lugar. O senhor João tá colocando a flauta ali. Já colocou as velas, tá? As velas estão de acordo com o carro. Foi feita só uma limpeza, né? Do eletrodo, na escova. E uma... E uma... E a conferência do cálibre, né? E tá certinho em 0,8 milímetros. Então, tá certinho agora. Lembrando que o sistema de arrefecimento vai ficar pra uma próxima. Já avisei o cliente. É... Tá... O fluido que tá aqui, tá condenado. Tá? Utilizando o termodensímetro. Ele deveria ficar... 129 graus. E ficou aqui embaixo, 126. Então, é um fluido que... Já perdeu sua característica aí. De proteção e de antifervura, tá? Mas não completa, tá? Degradado, mas não tá péssimo, não. Então, dá pra... Pra ele viajar e na volta a gente fazer uma limpeza. E aí, dá pra salvar o reservatório. Lavar o reservatório. Ele tá novinho ainda. Tá? Colocar um fluido bom aí. De referência de polímeros, né? Pra proteger o reservatório. Não deixar ele queimar. Então, já tá avisado. O fluido de... Direção hidráulica. Ó. O fluido de direção hidráulica tá... Tá um pouquinho ruim. Tá? Não sei se dá pra... Tentar mostrar aqui. Ó. Ele tá um pouco escuro, tá? E ali também você pode perceber que tá bem... Bastante limalha ali da caixa de direção. Então, a gente vai precisar verificar uma troca também, tá? Mas isso não impede... Isso não é agora, não. Isso não é emergencial, não. Ok? Bom... Fluido de direção. Fluido de sistema de arrefecimento. Seu João acabou de botar TBI no lugar ali, tá? Tá limpinho. Vou botar um LED aqui pra ver. Show de bola agora. A operação dele tá nova. Não precisa ser tudo substituído. Tá? É só um O-ring. Ela tá alta ainda. Não danificou. Agora vai a bobina pro lugar. As flautas já tão limpinhas. A flauta, desculpa, os bicos já tão limpinhos, tá? Trocamos reparos. Tá? Show de bola agora, tá? As velas já estão no lugar. Agora é só, daqui a pouco, dar a partida, tá? Não tem mais muito o que mostrar. O filtro de ar, apesar de ter sido trocado, o compartimento tava muito sujo. A gente deu uma melhorada. Essa parte aqui é a parte que vem... O ar é captado, né? Pela frente do carro. É filtrado por aqui. Passa por esse pré-filtro. Depois passa pelo filtro propriamente dito. E... Depois que ele é filtrado, tá? Aí ele é admitido. Opa! Ele é admitido pelo TBI. Tá? Cadê a tampa? A tampa tá aqui. Pois ele é admitido. E também tava sujo, tá? Essa parte aqui. Então a gente deu uma limpada, tá? Dentro daquilo que é possível aqui. Passar mais um último paninho. Mas foi feita uma limpeza aqui. Agora tá legal. Apesar do filtro novo, tava sujo o compartimento. Então a gente aqui, quando limpa o filtro, a gente limpa a caixa toda. Deixa tudo limpinho, tá? Pro filtro durar mais tempo limpo. Tá? Bom, é isso. Daqui a pouco a gente volta com o motor já funcionando. Precisa fazer o reset de parâmetros no scanner. Pra poder a TBI se adequar à limpeza que foi feita, tá? Senão o carro fica acelerado. Porque ela continua compensando a sujeira sem saber que tá limpo. Então o scanner é que se resolve isso, tá? Já tá sendo tudo torqueado aqui. E logo, logo o carro tá pronto. O carro tá finalizado, tá? Tudo no lugar. Tudo direitinho. Borboleta limpa, tá? Filtro recolocado. Compartimento todo limpo. Deu aquele trato aqui por cima. Deu uma geral. Tudo limpinho, tá? Agora nós vamos entrar com o scanner, tá? Fazer um reset de parâmetros. Pra que a borboleta não fique acelerada, né? Ela não... O sistema não identificou uma limpeza. É manual isso. Então a gente entra pelo scanner, né? E faz essa... Envia essa informação pra central, pro modo de injeção. Pra que ele possa corrigir a abertura. Senão o carro fica acelerado. Sem scanner, fazer limpeza aqui, o carro fica acelerado, tá? Então você tem que entrar com o scanner. Quando ela é pilotada eletronicamente, a skin, né? Desse tipo. Você faz o ajuste via scanner, tá? Ela vai se adequar na fase fria e na fase quente. E aí o carro fica a marcha lenta reguladinha direitinho com consumo baixo, tá? Então, aqui já tá tudo no lugar. Vamos lá pro scanner, né? Pro Lexia. Que eu vou mostrar pra vocês o procedimento mais ou menos como é, tá? Vamos lá. Já religuei a bateria aqui, tá? O carro já tá mostrando ali. São 76 mil quilômetros. 280, tá? Agora nós vamos lá fazer o procedimento no Lexia, tá? Esse aqui é o Lexia, o scanner da PSA. Então nós vamos aqui, Citroën. C3 Picasso, AI-58, esse carro aqui, tá? Esse canezinho tá aqui, ó. Tá trabalhando, tá ligado ali no módulo, no carro, né? Vou mostrar pra vocês. Aí, ó. Na BSI. Vou lá ao lado da BSI ali. Agora vamos lá. Identificou o chassi do carro. Só avançar aqui. O chassi identificado, ele vai pegar o modelo, os calculadores do carro, vai detectar tudo. Tem que tirar o reflexo aqui, que tá contra a luz. Nós vamos fazer uma busca por avarias, tá? Como a gente fez a intervenção, desligou a bateria, pode ser que tenha gerado alguma avaria. Gerou uma avaria lá na BSI. Talvez seja um reset inesperado da BSI, por quê? Apesar de a gente ter aguardado pra desligar a bateria, talvez não tenha sido o suficiente pra ir indicando o AMC. Então, às vezes, já era esse erro, tá? Vamos ver se é isso. Deixa ele terminar. Ele tá checando cada módulo, tá, pessoal? Aqui, o módulo de gestão do motor. BSI ou BSM também, né? Módulo de gestão do motor. FBS. Módulo de trailer. Um módulo de painel, instrumento de painel, rádio, airbag, comando de volante e por aí vai. Porém, ele gerou erro só aqui no rádio. E na... É, exatamente o que eu pensei, tá? Uma inicialização inesperada da bateria. Então, não vamos precisar apagar esse erro. Esse erro aqui em cima ainda não solucionei, tá? Eu vou terminar de fazer o reset de parâmetros aqui, que é uma superioridade. Sobrando tempo, a gente vai verificar esse sensor de temperatura aqui. Que é o temperatura ambiente do exterior do carro. O cliente confirmou mesmo que o carro fica oscilando essa temperatura. Hora mostra, hora demora 70 graus, hora não mostra nada. Desde depois do último reparo que ele fez em algum outro lugar aí. Então, provavelmente, pode ter gerado um mau contato nesse cabo. Eu vou procurar o local desse cabo ali e vou verificar esse sensor. Vamos entrar aqui no modo da BSI. Vamos apagar as avariz. Ele manda desligar e ligar a ignição. Ok. Leitor de falhas. Aí você vem aqui, na lixeira. Apaga as falhas, as avariz. Continuou de sensor. Circuito fechado em terra. Vamos pegar detalhes aqui. Short circuit on to work. Está vendo? Circuito fechado em terra. Vamos aqui no módulo de injeção do motor. Teste de atuador. Aliás, reparo, né? PEC repé. Pacote de reparo. Inicialização de autoadaptativos. Tá? Vamos lá. Não ligue o carro 10 minutos antes desse procedimento. E a temperatura do líquido de arrefecimento tem que estar abaixo de 30 graus. Bom, o carro está o tempo todo sem ligar. Só ligamos a bateria. E agora apagamos as avarias. E ele está abaixo de 30 graus. Então vamos começar o procedimento, tá? O ar-condicionado tem que estar ali desligado. Tá? E todos os... Ele está dizendo que o scanner tem que estar ligado na tomada, tá? Porque o procedimento demora um pouco. A bateria tem que estar acima de 12 volts. Então todos esses procedimentos com... Ó, ele já está realizando. Já dá para escutar o barulhinho na borboleta. Então eu vou lá. Espera aqui em segundos. Lembrando que esse procedimento não é o mesmo para todos os carros da PSA e Peugeot, tá? Peugeot e Citroën. Cada um tem um procedimento um pouco diferente. Bom, ele manda ligar o carro agora. Não ligar nenhum consumidor elétrico, tá? Deixar o carro em idle, né? Ou seja, em marcha lenta. E não acelerar. Até que o ventilador, né? A ventoinha lá do radiador. Ela... Ela entre. Ela entre, né? Então ela entre em funcionamento. Tá ok? Depois que ela entrar em funcionamento. Eu desligo e ligo o carro, tá? Então vamos lá. É um procedimentozinho meio metódico, mas faz parte, tá? Seu João, posso ligar o motor? Pode. É, o combustível não chegou totalmente na flauta, né? Então vamos insistir um pouco. Agora pegou. A gente esvaziou a flauta para limpar o bico, né? Tá, agora é marcha lenta até que o motor aqueça e eu desligo e ligo a ignição. Na hora que a ventoinha entrar e cortar. Quando eu desligar, eu desligo o carro e ligo de novo a ignição. Provavelmente ele vai fazer toda a aprendizagem, tá? Demora um pouquinho, tem que ser com o motor frio. Tá ok? Bom, agora para o vídeo não ficar tão grande, eu vou parar o vídeo e volto quando o procedimento estiver terminado. Tá ok, pessoal? Tá quase noventa e sete graus, provavelmente vai armar agora, ó. Vamos ver se sobe mais um pouco. Chegar noventa e sete mais ou menos, ou noventa e nove graus, ela deve armar. A pessoa, o ventoinha ligou. Vamos pegar aqui a temperatura. Vamos pegar aqui a temperatura. que vai carregar. Que bizarro meu. É, o MP3 caiu, né? A ventoinha subiu, resfriou e desligou. Agora eu vou lá finalizar o procedimento para o scanner, tá? Foi feito o reset dos parâmetros, a borboleta já está adaptada, tá? Agora vamos ligar. Pegou na hora. Tá aí, motor sereninho. Temperatura ideal, né? 93, 97 graus. Está finalizado, tá? Aí, motor limpinho, direitinho. Resolvido o problema de marcha lenta, tá? TBI. Feito o processo, readaptado. Limpeza do bico. Revisa geral, algumas do serviço que eu quero para a próxima, que o cliente vai viajar com o carro e vai trazer de novo. Tá ok, pessoal? Bom, aqui a gente finaliza o vídeo de hoje. Esse carro fantástico, C3 do carro. Carrinho top. Vou mostrar um pouco do interior do carro. Aqui é a tampa que eu tirei lá para colocar o módulo, vou voltar para o lugar. Tá aí, ó. Interior do carro, fantástico. Carro muito confortável. Como o cliente mesmo falou, quem usa mais é a esposa dele. Mas ele adora ir para São Paulo com esse carro. É muito confortável. A frente aí com a capa, né? A gente vai tirar agora. Vamos finalizar aqui. Ok. Aí, ó. Fantástico. Carro lindo mesmo. Tá? Show de bola. Tá ok, pessoal? Bom. Agora, vamos finalizar o vídeo. Se você quiser um serviço desse tipo, tá? Top. Feito com bastante carinho, como se o carro fosse nosso mesmo. Vou deixar um e-mail na descrição do vídeo, tá? É oficinafrancesa.com Se você é próximo da região de Barra Mansa, Volta Redonda, região sul-fluminense aqui do Rio, quiser trazer o carro aqui, é só entrar em contato com a gente. A gente agenda, tá? Marca um dia melhor para você. Você, no e-mail, coloca os dados do seu carro, né? Ano, modelo, motor. Então, você diz qual é o modelo do seu carro, né? Se é um Peugeot, se é um Citroën, qual é o modelo, o motor, aquilo que você souber dizer, que estiver no manual, a gente entra em contato, marca a agenda e dá um trato no seu carro, tá ok? Um abraço, pessoal. Tudo com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.